Olá meus amigos queridos, estou aqui olha sobre a ponte, sobre o rio do Macário Isso é um hino para os nossos ouvidos, exuberante rio do Macário Que vem cortando as serras e fazendo o seu trajeto Ao longo da nossa cidade, ao longo da roça, levando vida Levando esperança, levando alegria Aqui a minha frente, olha, é a Serra do Melento Um abraço aí aos meus amigos do Melento Tanto os que estão por aqui e aqueles que estão fora das suas raízes Fica aqui o nosso abraço Continuação do rio E agora aqui destinado ao Macário Vou fazendo umas pausas no vídeo para não ficar muito longo Antes porém, quero mostrar esse pequeno riacho Que vem lá da serra, do alto da serra Cruzando toda essa terra maravilhosa Para desaguar serenamente no rio do Macário Então, esse pequeno riacho Aqui olha, que vem mansamente descendo Do alto da serra Do alto daquela serra Tá aí gente, mansamente E vai completar o seu ciclo, a sua viagem Desaguando no rio do Macário Daqui a pouco eu volto Com a continuação desse vídeo Com a continuação desse vídeo